Olá, meu nome é Bernardo e você está no canal Aquinate. No vídeo de hoje, nós iremos ver que Deus é a Suma e Primeira Verdade segundo São Tomás de Aquino. Nós já tratamos deste tema aqui do canal e fizemos uma referência a um texto da Suma Teológica. Neste vídeo, nós iremos fazer uma referência a um texto da Suma contra os Gentios. Antes de ir diretamente ao texto, eu gostaria de dizer que aqui abaixo, na descrição deste vídeo, está o link do meu curso pago de introdução ao pensamento de São Tomás de Aquino. E São Tomás diz o seguinte na Suma contra os Gentios. O que convém por essência a alguma coisa, lhe convém de modo perfeitíssimo. Ora, a verdade é atribuída a Deus essencialmente, como foi mostrado. Portanto, sua verdade é a Suma e Primeira Verdade. Segundo São Tomás de Aquino, a verdade é atribuída a Deus por essência, de modo perfeitíssimo. Logo, a verdade divina é a Suma e Primeira Verdade. Se você estiver gostando dos vídeos, curta e compartilhe os vídeos. Se você estiver gostando do canal, se inscreva no canal, clique no sininho aqui no canal e até o próximo vídeo. Até mais.